Alô, galerinha! Mais uma pegada de Mineirinho e Léus Calbós do Farró, desta vez em Suingueira. É mais ou menos assim. Isabelle. Não vê, no meu guarda-roupa tem a foto sua, e fico imaginando você toda nua, só eu e você. Sem você não tenho alegria, só vejo escuridão, não vejo a luz do dia, só quero você. Vivo aqui sozinho no triste abandono, fico aborrecido feito um cão sem dono. Minha dona é você, mas você não percebe, ou finge que não vê, estou a flor da pele, eu não nasci pra sofrer. Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa. Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa. Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa. Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa. Escrevi seu nome no vidro do carro, passo o tempo todo saindo a acordar, e você não vê. No meu guarda-roupa tem a foto sua, e fico imaginando você toda nua, só eu e você. Sem você não tenho alegria, só vejo escuridão, não vejo a luz do dia, só quero você. Vivo aqui sozinho no triste abandono, fico aborrecido feito um cão sem dono. Minha dona é você, mas você não percebe, ou finge que não vê, estou a flor da pele, eu não nasci pra sofrer. Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa. Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa. Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa. Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa. Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, perdoa. Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa. Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa.